Olha, eu só fico pensando o quanto tempo esse cara criou esse YTPBR, da arte da edição, quase 11 minutos. Mano, o quanto tempo esse cara não demorou pra editar? Mas aí a gente dá o nosso prestígio a mim de fazer o react de essa coisa maravilhosa. Vocês sabem que eu amo o Veloso Furioso, né, cara? Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Quem fala é o Calzi. Já gostou dos vídeos? Já confere a inscrição aí embaixo. E deixa o like, cara. Me dá essa força. Na moral, bora para o vídeo. Cara, mais velozes, mais furiosos. Um, dois, três, pô, pô. Eu já falei demais, né, cara? Bora para o vídeo, pô. A arte da edição apresenta... Mais furiosos e mais furiosos. Acho que eu comprei o disco errado. Tá travando. Piada ruim, né, cara? Pau, que bonito corpo, ele é. Oh, que demais! Ciais! Acabando! Acabe com ela! Ai, sim! Você está do show? Não, 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 não! Fulgo pra cacete! Eu quero relaxar. Você vem cá, vem? Mas o que é isso? É tudo isso! Acabe com ela! Lobo direito, atrás de você. Que? Lobo... Traz direito, de você. Que? Traz de você. Que? Agora coloca a blusinha, tá? Tá com inveja? Tô. Merda! Merda! Mas que porra é essa? Uma caminhada! Ah, beleza. Pode transformar em... Senhora? A senhora? Senhora? Mas por que que você... Deixa de fugir essa coberta. Ih, é deu ruim, é? Sabe o que que é isso, né? O chevette a álcool ligando de manhã no frio. No sul. Não funciona! Merda! Mano, esse YTPBR, ele simplesmente... Eu acho que a forma mais fácil dele editar esse vídeo, ele pega assim o CD, o filme do Veloz e Furiosa, faz assim, arranha ali todo. Aí metade do YTPBR tá pronto. Porque o que trava isso daqui, meu amigo... O que que eles estão fazendo aqui? Porra, mais 80! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, mano! Um, dois, três, três, quatro milhão! Meu Deus, Brian Spinner! Caraca! Essa piada foi horrível, mas eu gostei. Um garoto dois anos no reformatório, mais um garoto roubando danos num assalto viral da mamãe. Ah, cê, você ficou aqui. Uma coisa horrível! Ah! Pegaram o dano limpo. Sujo, mas... Mande a dar voeira, hein, limpo! Ele tá lindo. Sujo, mas... Suço. Foi da assim. Parece até que ele saiu do carro. Ah, você? Então foda-se. Não quero mais. Vou embora. Entregou a rola, velho. Ai, que demais! Tô cheio de fomf. Fomf. Foi da assim. Uhum. Legal. Eu não tô olhando. Tava assim. Não, não tava. Tive com o olho com parte. Tiva, moleque! Tá. Aí eu tava, sim. Tive com o par... Com o perigo, compadre. Cala a boca. Cala a boca você. Não me manda calar a boca, não. Vocês dois calem a boca. Cala a boca você. Cala a boca. Eu não acredito. Aí foi bom. Aí foi a sacada genial. Você tá toda a vontade aqui nessa mansão. Bebe água, hein. Bebou água. Você tá toda a vontade aqui nessa mansão. Amendo pro inimigo. Não, não, não. Senta. Senta. Não. Sua ferrada lá fora é maneira. Sua ferrada é uma ferrada... Foi da aqui? Sua ferrada é maneira. Que bom que gostou. Eu te acho que era coisa horrível. Querida, segura isso. Legal. Toilete. Esse rolo todo por causa de um garoto? Esse rolo todo por... Essa foi sensacional, cara. Amor, o cara passou lá atrás, velho. Por causa de um charuto? É. Caralho. Vocês acham que eu ia deixar aqui a prender esse meu carro? Sim. Foi da aqui, meu carro? Legal. E por... E por falar nisso, vocês me devem um portão. Me devem um cartão. Me devem um portão. Me devem um carro. Tudo isso? O carro. O que você tá olhando, hein, boy? Olá. Vou descontar do pagamento de vocês. Cala a boca. Do pagamento? É. Gostei dessa. Sai daí, tchau. Ótimo. Que serviço você tem pra gente, hein? Venham comigo. Mano, sempre, em qualquer take, vai ter alguma gracinha. Vocês viram? Ali não tinha o que botar. Ele botou o quê? O cabelo do cara pegando fogo. Sem sentido. Eu gosto desse YTPB porque é algo errado. Sem sentido nenhum. As palhas têm ouvido. Eu quero que vocês levem uma coisa. De North Beach pra The Keys. O que que é? Vocês percebem ele ali atrás? Só tá olhando a bunda do chefe ali. Só preste atenção nisso. Parece muito. Uma coisa. É só... Entendeu? Não. Ótimo. Olha lá. É só meter em mim, entendeu? O que parece. Tá. E se a polícia acabar metendo? Ah, mas tô abrindo uma brecha. É pegar ou largar. Tá bom, tá bom. O transtorno bipolar é um problema. Cuidado aqui. Tira a mão de mim. Se conseguirem meter em mim. Eu pessoalmente vou entregar 100 manias de chegada. É melhor ser 100 por cabeça, papi. O que que você tá olhando, hein? É melhor ser 100 por cabeça, papi. E eu já disse. Tô cheio de fome. Fome. Mano, esse tipo de YTPBR eu fico gravando. Ansioso. Qual vai ser a próxima merda que vai aparecer na tela, cara? Meu Deus. Eu tenho uma ideia. Por que vocês não vão tomar no cu? Tá tranquilo. Valeu. Então, beleza. Não aperta a mão. Daqui pra frente eu é que falo. Eu acho que você tá afim de fazer mais do que isso. O que que você tá querendo dizer com isso? Tô dizendo que... Eu acho que você tá afim de fazer mais do que isso. O que eu conheço? Dizendo isso que você sempre tá... O rabo de saia. Brian. O rabo. A melhor parte é esse soco. O rabo de barro, saia. 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 Então tá, né? O que que eu sou de bota? Aí, essa oficina é sinistra. Tudo aqui é nota 2. As ferramentas, os equipamentos, tudo novo. Ovo. Deve ter uns dois meses. E aí, Jim. Tudo beleza? E aí, mano? Esse aqui é o Romy. O Romy é o Romy. Faz um favor pra mim. Quando você tiver um tempinho, dá uma olhada no Evolution, no Spider e vê se é a prova de polícia. Revolve, hein? Evolution? Mas vai que arranjou um desses? Ah, depois eu te conto. Olha só, aqui é tão quente e úmido que nem dá pra usar a culpa. É, tô por dentro. Olha só o potencial, hein? Mano, o dublê que gravou aquilo ali, cara. Deve ter sido uma emoção. A porra é isso, irmão? Olha só o que é um. Se quiser, ajuda a apagar teu fogo, criança. Olha o tamanho do fogão. Xis, xis. Vem de saça. Olha a disposição. Vamos lá, Ray. Assim vou perder dinheiro, meu querido. Faz isso comigo, faz isso comigo, meu querido. Como é que é? Vamos lá, Ray. Acelera. Aí, tem a época. Vamos lá, acelera. Mano, isso aqui é pra ser maior de 18. Não é possível. Já sabe, né? Ele não vai tacar fogo. Ele vai fazer alguma outra coisa no YB. Porra, tá difícil de falar, mano. Hoje a dicção tá um cacique. Eles vão fazer alguma outra coisa no YTPBR. A hora se foram pra trás. Donde se foram pra trás? Minha vida tem sido tão vida. Meu Deus, cara. O que você tá fazendo? Mano, eu gosto de YTPBR porque me surpreende. Porque cada hora é uma merda que eles fazem, entendeu? Vocês gostaram do vídeo aqui, mano? Isso aqui não deu pra trazer muita informação, não. Porque não mostra nada das corridas, cara. É só gravação normal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijo na teta esquerda de vocês dessa vez. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E um furgo.